Todos muito bem-vindos ao Igreja em Saída. É uma alegria estar com você, que sempre nos acompanha para trazer os melhores exemplos e notícias da Igreja do Brasil e do mundo. Em Aparecida na capital Mariana da Fé, a novena São Benedito começou no domingo e segue até o próximo dia 17 de abril. Na Arquidiocese de Aparecida e em outras localidades do país, acontece nas duas primeiras semanas do tempo pascal. Vamos ver. São Benedito é um santo muito querido do povo, mas, sobretudo, lá em tempos passados, na história do Brasil, os escravos tinham uma devoção muito grande por São Benedito e celebrava a sua festa da Páscoa, depois do domingo de Páscoa, na Casa Grande, vamos dizer assim. E aí, a partir daí, vai nascendo uma devoção de trazer o São Benedito para dentro do tempo pascal para celebrar a sua festa, já que ele depois se torna um santo muito popular e querido de todo o povo. E, claro, né, acho que todos os santos, não só São Benedito, eles realizam plenamente o mistério pascal de Jesus Cristo. Por isso que é muito oportuno, como hoje muitas cidades celebram, Aparecida na próxima segunda-feira, a festa de São Benedito, a gente trazer, então, São Benedito para dentro da dinâmica do tempo pascal, que é tempo de fé, tempo de celebrar a ressurreição de Jesus, tempo de celebrar a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. E os santos entendem e vivem bem essa realidade. E eu acredito que, por isso, então, nosso povo festeja São Benedito dentro de toda essa dinâmica do tempo pascal. Lembrando que o dia mesmo de São Benedito, a sua memória litúrgica, é no dia 5 de outubro. As novenas a São Benedito está sendo celebrada nos dias de semana, sempre às 5 da tarde e às 7 da noite, na Igreja Matriz de São Benedito, no centro de Aparecida. Já no final de semana, dias 15 e 16, as novenas acontecerão somente no horário das 7 da noite. E no dia 17, dia da grande festa, a comemoração começa bem cedo, às 5 da manhã, com a alvorada festiva. Os detalhes da programação você encontra no site paroqueaparecida.com.br. Já na cidade de Guaratinguetá, no interior de São Paulo, ontem foi o principal dia da festa. Muitos fiéis já rezaram e levaram os doces de São Benedito para casa. Veja só. É um dia muito especial para mim, que estou aqui há 10 anos, servindo São Benedito, a imandade de São Benedito, agora como presidente. E é uma fé que a gente tem, meus pais foram reis e rainhas, então a gente está muito orgulhoso disso. Eu gosto de manter essa tradição, sou devota de São Benedito desde pequena, então faz parte a gente ficar esse tempinho na fila para pegar o doce dele, que é essa tradição da cavalaria, da congada e do doce na segunda-feira. É uma tradição, a gente já via acontecendo essa grande festa aqui, e hoje calhou, que deu certo a gente estar aqui hoje. Diz que esse doce é milagroso, então vou levar para um acamado também lá, para poder alcançar essa graça de São Benedito. A paróquia Cristo Sacerdote em Apucarana, no Paraná, recebeu recentemente uma relíquia de Santa Dulce dos Pobres. Vamos ver os detalhes. Devotos de Santa Dulce na cidade de Apucarana e municípios da região noroeste do Paraná ganharam um motivo especial para visitar a Igreja Cristo Sacerdote. O local recebeu uma relíquia de primeiro grau da Santa Brasileira. Nós temos referência desde o Antigo Testamento, a sacralidade do corpo dos santos. Então, ao venerar as relíquias, nós veneramos Deus, quem agiu na vida dessa pessoa. E nós, aqui na paróquia Cristo Sacerdote, temos a relíquia de primeiro grau, fragmentos ósseos da nossa Santa Brasileira. Uma relíquia de primeiro grau é quando um fragmento é retirado do corpo do santo. Na igreja, um altar foi construído especialmente para que o relicário pudesse ficar disponível para a veneração pública. A relíquia de primeiro grau foi concedida pelo Santuário de Santa Dulce, que fica em Salvador, na Bahia, e ficará de forma permanente na paróquia Cristo Sacerdote. A primeira novena de Santa Dulce, já com um fragmento na igreja, emocionou os fiéis. Aqui agora é a casa de Santa Dulce. Então, a gente tem duas presenças vivas aqui na nossa igreja, né? Que é Jesus e a Eucaristia e também um pedacinho de Santa Dulce agora junto com a gente aqui, para a nossa veneração. Para nós é de muita importância, né? Por ter uma parte física dela aqui, né? Então, a nossa devoção, ela fica mais forte, né? Fortalece mais a nossa fé e para a gente seguir nessa caminhada, nesse ensinamento que ela passou para nós, né? Então, ela está aqui pessoalmente com a gente, praticamente, né? E você quer que a sua paróquia ou comunidade seja notícia por aqui? Manda um e-mail para a gente com a sua sugestão igrejaensaida.cnbb.org.br E eu quero agradecer a você que me fez companhia nos últimos 30 dias. Foi muito bom estar aqui com você, mas amanhã o nosso parceiro Guilherme Machado está de volta esperando por você. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!